Opa! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui, ó Leo. E cara, hoje o que eu tenho pra te mostrar é muito maluco, tá? Eu acho que essa coisa de inteligência artificial tá tomando um rumo muito louco e é bom a gente ficar ligado das novas ferramentas, das novas tools. E é isso que eu quero mostrar pra você hoje, um lançamento, uma coisa muito legal que tá acontecendo. É o seguinte, ó, a gente já sabe que inteligência artificial tá tomando cada vez mais espaço no mercado e tá tomando muito espaço na parte artística, principalmente, e que é bem interessante que a gente fique ligado aí das notícias e também comece a estudar essas tools, comece a aprender o que cada uma dessas tools faz pra que a gente consiga estar sempre à frente, sempre evoluindo junto com o mercado, né? E bom, a gente já sabe, a gente já tem AI que faz upscale de imagem, a gente já tem AI que faz, que já cria arte só digitando lá o prompt, a gente já tem AI que faz render, que faz lá um render por cima da sua imagem, que faz o pós-processamento lá, um monte de coisinha legal pra caramba, já tem AI pra fazer tracking de um monte de coisa, já tem AI até que faz animação. Mas isso aqui é muito legal, é tipo um próximo passo, assim, uma próxima etapa da coisa, que eu acho que vai ficar muito bacana e a gente vai poder usar pra muita coisa. Simplesmente você pegar um vídeo e gerar uma animação por cima desse vídeo. Então você cria, você pega esse vídeo, gera uma animação por cima dele, seguindo ali um estilo e tudo mais, tendo mais controle de como funciona esse estilo. E é isso que eu quero mostrar pra vocês aqui na tela hoje. Então vem pra minha tela que a gente vai começar a falar disso agora, então. Bom, vamos lá, eu tô no site aqui da ferramenta, muito maneiro. E a primeira coisa que eu já recomendo você fazer é o seguinte, ó, Vem aqui pra pedir o acesso, tá? Vamos ver aqui o que eles explicam. Ah, tem um vídeo aqui explicando como funciona e tudo mais. Tem um paper aqui, vamos ver o que é essa parada. Tô explorando aqui junto com vocês. Ah, tá, basicamente mostrando sobre a publicação e tudo mais. Isso aqui foi publicado no dia 3 de fevereiro aqui. Ou seja, tá bem fresquinho, tá novo isso aqui. Aqui você pode pedir o acesso da ferramenta, tá? Eu já fiz, obviamente, pra poder, com várias contas, inclusive, pra poder ter acesso à ferramenta. Faça também pra gente poder testar isso aqui. E, bom, o site deles é bem legal. Isso aqui mostra, por exemplo, um vídeo aqui que já tá funcionando e tudo mais. É um vídeo já pronto, parece bem legal. Aqui eles explicando como funciona. Aqui é muito legal, se liga, você consegue pegar... Ó, se eu arrasto pra direita eu tenho um vídeo aqui, né? Um vídeo filmado aqui. E arrastando pra esquerda aqui, ele me mostra o resultado gerado pelo vídeo. Tá vendo? Ó, tem um estilinho bem consistente. Ah, segue a movimentação, né, da animação aqui, normalmente. Cara, tá bem legal isso aqui, óbvio. Ah, é uma coisa que tá em desenvolvimento. Essas ferramentas de AI ainda são todas em desenvolvimento e tal. Aqui tem uma coisa que é muito legal. Olha, imagina isso aqui sendo usado pra fazer clipe de música, cara. Dá pra fazer muita coisa. Tem um mercado gigantesco que vai ser criado por trás disso aqui. Uma maluquice muito legal pra criar uns clipes de música, umas coisas assim, ó. Tá vendo? Aqui, pelo jeito, tem um esquema pra você usar uma imagem, né? Um estilo de uma imagem pra guiar como a AI vai funcionar. E, realmente, funciona bem legal aqui. Óbvio, né? A arte é muito mais bonita do que o que a AI gerou aqui. Mas, não tira o mérito da parada. Tá bem, bem bacana. Tem o modo aqui Storyboard também pra transformar. Caraca, que legal. Você cria como se fosse um layout do que você quer que seja a sua cena e transforma ela de pato na cena final. É bem granulado ainda, tá vendo? Tem bastante coisa que dá pra melhorar. Mas, poxa, foi gerado por uma AI e tu não precisou fazer nada disso. Então, tá muito legal isso aqui. Tem o modo Máscara aqui, tá vendo? Tem várias funções, tá? Eu tô lendo mais ou menos o que cada um faz aqui. Bom, como eu disse isso aqui, você consegue isolar um objeto e manipular ele na sua cena. Tem o modo Render que é muito legal. Por exemplo, cara, imagina isso aqui. Você cria uma animação, né? Cria uma animação, não renderiza ela, só faz um layout dela ali, dá um upload e em seguida você já consegue ter um render dela aqui muito louco já no estilo com AI, cara. Isso aqui é muito bizarro, muito bacana mesmo. Tem o modo Customização aqui também, que aparentemente você pode colocar... Nossa, que loucura isso aqui. Você faz uma animação com o model teu. Ah, tá. Tu treina através de imagens aqui a AI e transforma o seu vídeo nesse personagem que você treinou pela AI. Cara, muito legal, muito legal. Vamos supor que você tem um personagem, você consegue gravar um vídeo seu e colocar, por exemplo, tudo que você fez na cara do seu personagem. Isso aqui é muito, muito, muito legal. E aí eles têm aqui mais algumas informações, mais um monte de texto, a nova era do Motion and Pictures, muito legal isso aqui. E, cara, tem vários resultados que eles produziram aqui, tá? Você pode checar aqui embaixo, tem muita coisa que eles fizeram aqui, muito legal, em diferentes estilos. Eu tenho certeza que isso aqui vai inovar bastante coisa, vai ajudar bastante algumas produções. Cara, isso aqui é muito legal, é muito interessante ver o desenvolvimento disso, tá? Eu confesso que, pessoalmente, eu fico preocupado com o que vai acontecer com o mercado, não só da arte, mas de todas as outras áreas durante os próximos anos. Mas é aquela coisa, a gente tem que adaptar pra sobreviver. Então, se você quer sempre ficar atualizadíssimo das últimas tecnologias, das últimas novidades de inteligência artificial pra arte, pro 3D e tudo mais, você tem que ficar ligado aqui no canal, se inscrever, ativa o sininho pra não perder os melhores vídeos de 3D, de arte, de tecnologia do planeta Terra, fechou? Tamo junto demais, espero de verdade que tenha gostado. É só uma novidade, é só um vídeo de notícia, não é um vídeo tutorial, mas já é muito divertido, espero que tenha aberto seus olhos. Já clica lá, já vai pegar o seu acesso e me mostra, por favor, lá no Discord do canal, as produções que você tá fazendo com isso daqui, fechou? É só ir lá no Discord, o link tá no comentário fixado e tá na descrição também. Tamo junto, vou deixar esse vídeo aqui também muito interessante pra você assistir, eu espero de verdade que você goste dele também. E é isso, tamo junto, até o próximo vídeo, um abraço e eu fui!